Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de bois? Galera, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem ganhar esse carrinho aqui, tá certo? Tem montanha-russa de graça aqui no Roblox. O mapa que você precisa estar entrando é o mapa Além da Terra, onde tá dando 3 itens de graça pra nós. Esse aqui é o primeiro item e tem mais 2 itens relacionados a esse evento. Eu já gravei, tá no canal, se você não viu, dê uma olhada aí. E esses itens são por tempo limitado, tá certo? Não vai ficar pra sempre. No emblema, galera, do item, tá falando o seguinte, coloque 10 novas peças no seu lab pra receber esse item durante o evento. O que significa isso, galera? Que a gente vai ter que vir aqui, ó, a gente entra no mapa, vai ter que vir aqui no lab, que é o nosso... Como se fosse nossa base, certo? Só que a gente vai ter que colocar, galera, 10 trilhos. E pra colocar esses trilhos, a gente precisa de dinheiro dentro do jogo. Pra conseguir dinheiro é muito simples, você pode vir aqui nessa placa que tá espalhada pelo mapa, Interage com essa placa e aqui, galera, você consegue tá vendo alguns minigames dentro do jogo. Qualquer um desses minigames você ganha dinheiro, tá certo? Não só isso, o dinheiro também fica espalhado pelo mapa que você pode tá pegando e dessa forma você ganha dinheiro nesse jogo. Quando você tiver mais ou menos uns 300, 400 ou 500 de dinheiro, você entra no seu lab, tá certo? Que é como se fosse laboratório ou a sua base, né? Você entra e aqui na sua base, galera, ele vai tá dando um tutorial pra você explicando como é que funciona essa questão, né? De tá decorando e montando sua montanha-russa. Só que é bem simples de tá customizando, né, velho? Vai ter aqui as estrelas que você pode tá interagindo e vai ter aqui, galera, na esquerda o botão do editor. Você clica aqui na montanha-russa, tá certo? Vai aparecer aqui as suas peças que você pode... Como vocês podem ver, é tudo barato, ó, tá vendo? 10 de dinheiro, aqui de 100, tá vendo? Então, mais ou menos uns 300 de dinheiro, assim, você já consegue tá ganhando aí o item muito fácil. Você pode tá clicando aqui, galera, nessa opção aqui, nesse ícone de lixo, tá certo? E você pode tá deletando tudo suas coisas. Não só isso, além de você deletar tudo, galera, tá vendo? Eu tô aqui, ó, deletando tudo, tô ganhando meus dinheiros aqui de volta e eu posso tá construindo também. Então, eu venho aqui, ó, eu escolho qualquer uma das opções aqui, tá certo? Por exemplo, eu vou colocar isso aqui no meio. Então, eu simplesmente coloco a opção que eu quero, clico aqui em construir, pronto, ele vai tá gastando meu dinheiro e eu vou tá construindo vários, como vocês podem ver. Até o nosso objetivo, que no caso, a gente colocar 10 trilhos, tá certo? Quando a gente completar 10 barra 10, que no caso, a gente colocou 10 trilhos, simplesmente a gente ganha um emblema e o item vai pra nossa conta aí do Roblox. Muito simples e muito fácil, velho. Esse é o processo de você tá ganhando esse item de graça aqui no Roblox, galera. O item que não vai ficar pra sempre, tá por tempo limitado e é muito fácil de tá pegando. Não perca essa oportunidade e pegue logo esse item. Como eu já falei pra vocês, esse evento, ele veio lançando 3 itens de graça, tá certo? Então, se você não pegou os outros 2 itens relacionados a esse evento, eu recomendo vocês correm pra tá pegando, porque é muito fácil, velho. Por mais é isso, eu vou tá finalizando. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto